E aí, Marinho, tu... Puta que... Estadual com o vlog, gente. Pronto! Prima do último. . . . . . . . . A secretary de novo, planejava. A pessoa não me interesseira. Não, 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 não. caralho é só para a minha husbanda cassura 20 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 21 25 22 21 22 21 22 22 21 22 22 Então eu vejo que você vai ver Eu não me engano, em toda a esquema Para me treba, para o uso de uma necessidade Eu deixo em você Em segunda linha, para além E de novo sistema Eu não me engano, em toda a esquema Para me treba, para o uso de uma necessidade Eu deixo em você Em segunda linha, para além E de novo problema Prova em veneno, assim como o hacemos Tô-me a carta, eu colo o efecto Sá-me o jugo, te quero ver contento Se não fazes, não te podem, tratar perdendo tempo Prova em veneno, assim como o hacemos Tô-me a carta, eu colo o efecto Sá-me o jugo, te quero ver contento Se não fazes, não te podem, estar perdendo tempo Eu não me engano e me engano, chamo de mão Eu não me engano já, eu não me engano, é um cara Para o que eu me engano, é um cara Tem uma gente separada, com uma falta A gente vai pegar oi da minha vida Cora da me중vam e dánguinho pra ir pra mulher que eu pudeci, devora-te, como um reglon, eu juco para o sol, nunca vou me alcançar, mas não me ajuda, uma música, a música é para ser vivo, uma música, e pula, tch outra blusa, dá-lava música, mas muito bem, não é harta? Agora eu me chuta, te ξa, eu digo, é um busco para ter! E a mão de uma chama de maqueta, turma, não está mais trabajo, eu vou deixar lá um lugar que viam padre para não se bruxa, um, para ver se nunca se você não quer dizer, E me lembraira, eu subi não é? Vou tomar o bem em breve e estigou-se com o teu chenro, pra vem a hip hop, tá lula de slas, Prueba-me-me, assim como a fazemos, toca-me-la-se, pongo-le-festo, saca-me-u, quero-me-concente, não te posso, estás perdendo tempo. Prueba-me-me, assim como a fazemos, toca-me-la-se, pongo-le-festo, saca-me-u, quero-me-concente, não te posso, estás perdendo tempo. Prueba-me-me, assim como a fazemos, toca-me-la-se, para não se esquecer. Prueba-me-la, em volta a liga. Prueba-me-la-se, não digamos a sistema? Prueba-me-me, assim como a fazemos, toca-me-la-se, para não se esquecer. Prueba-me-la, em volta a liga. Prueba-me-la, em volta a liga.